Olá, internautas do Portal Webterra. Sejam bem-vindos a mais um Portal do Povo, dando continuidade, então, neste quadro que tem a intenção de aproximar você, internauta, dos nossos parlamentares. E hoje, aqui comigo no estúdio, a vereadora professora Yara Pimentel. Tudo bem com você, Yara? Tudo bem. Muito obrigada ao Portal Webterra pelo convite. Obrigada, Maurício, pelo convite, por estarmos aqui. Como você disse muito bem, eu sou professora, professora de escola pública e é o nosso primeiro mandato, é a primeira vez que eu estou como vereadora no Legislativo, representando os professores, os servidores públicos no município de Montes Claros e a gente segue na luta. Eu sou militante dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais e nós estamos lá no Parlamento fazendo essa luta pelos servidores, pela população do município de Montes Claros. Você aí que é presidente da Comissão de Segurança e de Direitos Sociais aqui em Montes Claros e vice-presidente da Cultura, correto? Exatamente. Então, nós estamos na presidência da Comissão de Segurança e Direitos Humanos e na vice-presidência da Comissão de Cultura. Na presidência da Comissão de Direitos Humanos, nós recebemos muitas demandas da população, de coletivos, desses coletivos que se sentem ultrajados nesses direitos, mulheres agredidas, coletivos que querem levar o debate da comunidade LGBTQIA+, da própria Guarda Municipal, nós já recebemos também algumas demandas para serem debatidas na Casa Legislativa. Nós estamos agora tratando sobre a questão da saúde mental da população. Então, diversas são as demandas que são trazidas para a Casa e que não são trazidas diretamente para o plenário da Casa, mas que são tratadas dentro dessa comissão. Algumas dessas demandas, nós fazemos encaminhamento, muitas vezes para o Ministério Público, outras demandas, nós encaminhamos para as próprias secretarias, fazemos denúncias, ou então encaminhamos e fazemos, inclusive judicializamos. Certo. Lembrando, Yara, nosso internauta, que para participar do quadro, então, Portal do Povo, basta mandar a sua pergunta através da caixinha que a gente coloca lá no nosso Instagram, arroba webterr underline. Então, através dessa caixinha, vem uma pergunta agora para a vereadora professora Yara Pimentel. O pessoal mandou aqui perguntando sobre o piso da educação. Fala para a gente aí, tem alguma esperança esse piso vem? Como é que estão os trâmites aí? Então, nós fazemos a defesa do uso dos recursos públicos para que seja garantida uma educação de qualidade social. Ou seja, para que essa educação chegue de maneira que essa qualidade chegue para os nossos alunos, crianças, adolescentes e jovens e adultos, tanto nas escolas públicas estaduais quanto municipais. E para que a gente consiga isso, esses nossos servidores públicos, eles têm que ser valorizados. O piso salarial nacional é o mínimo que tem que ser pago a esses profissionais do magistério, esses professores. E essa é a nossa defesa. Existem recursos, sim, para ser pago. E essa é a nossa defesa. O ano passado, o município de Montes Claros e o ano retrasado, houve sobra do recurso do Fundeb. Então, nós continuamos defendendo que o município pague, sim, o piso salarial nacional. E junto com o CINDIUT, nós defendemos que o Estado pague o piso salarial nacional da educação. Professor, que tem um papel importantíssimo na vida de todas as pessoas. Então, aproveitar que o nosso tempo é um pouco curto, só dar um adentro. Nós estamos no mês de junho e já está bem próximo de agosto. Você é vice-presidente da Comissão de Cultura. Qual é, para você, a importância, então, do município valorizar, por exemplo, a cultura local, principalmente as festas de agosto? Sim, é importantíssimo. Montes Claros é conhecida como cidade da poesia, da cultura. Nós sabemos a importância da valorização da cultura, desses saberes da terra. E nós continuamos cobrando, realmente, do executivo, do município, da administração, essa valorização, principalmente dessa cultura popular. Nós temos aí a lei Paulo Gustavo, que propõe esse investimento, essa valorização dessa cultura popular. Mas nós queremos, também, recursos do município e que sejam recursos perines, constantes nessa cultura popular. Serti, eu gostaria muito de agradecer, então, a sua participação aqui no nosso quadro Portal do Povo, que tem a intenção de aproximar o internauta aos parlamentares da nossa cidade. Yara, muito obrigado. Muito obrigada. Nós seguimos à disposição, tá, Maurício? Do portal, de você também, né? E da população. Muito obrigado. Então, só retomando, você pode participar através do nosso Instagram, arrobawebterra__. Um abraço para você que nos acompanhou. E siga, também, as nossas redes sociais, né? E também se inscreva no nosso canal do YouTube, arrobawebterratv. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri